E a Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou mais dois casos de varíola dos macacos em residentes do município. Os pacientes, um homem de 25 anos e outro de 30, não possuem histórico de viagem internacional. Ou seja, a infecção possivelmente ocorreu dentro do estado. Além deles, mais três casos foram relatados em São Paulo. Todos os pacientes são do sexo masculino e também foram considerados autóctones, com transmissão local. O Brasil já soma 16 casos registrados da doença. Vamos acompanhar. E a Anatel apreendeu quase 6 mil produtos que estavam em centros de distribuição da Amazon em São Paulo e Minas Gerais. Segundo o órgão, os equipamentos estavam sem a homologação obrigatória. Vamos acompanhar agora. Em uma operação realizada nos últimos três dias, a Anatel apreendeu 5.700 produtos não homologados que estavam nos centros de distribuição da Amazon, nas cidades de Betim, em Minas Gerais, e Cajamar, em São Paulo. No total, os agentes da Anatel fiscalizaram 67 mil equipamentos, todos do setor de telecomunicações, como carregadores de celulares, baterias portáteis e fones de ouvido sem fio. De acordo com a Anatel, a homologação é necessária para garantir segurança na utilização dos produtos, pois ela exige o cumprimento de normas de qualidade, sendo obrigatória para produtos que emitem radiofrequência. Os que estão dentro da lei possuem um selo da Anatel, seja no produto, no manual ou na caixa. Caso não tenha essa identificação, o consumidor está correndo riscos de segurança na utilização. A Anatel informou que os produtos apreendidos poderiam valer cerca de 500 mil reais no mercado. A fiscalização foi deflagrada na última terça-feira e concluída nesta sexta. A Anatel também contou com o apoio da Divisão de Repreensão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil em São Paulo, além do suporte da Procuradoria Federal Especializada. Desde 2018, as ações de fiscalização da agência, em conjunto com outros órgãos, já retiraram do mercado cerca de 4,6 milhões de produtos irregulares, com valor total estimado em 500 milhões de reais. E a ASUS está trazendo ao Brasil uma série de notebooks potentes, mas o preço pode chegar a salgados 27 mil reais. Vejam. A ASUS anunciou a atualização da linha de notebooks ZenBook no Brasil. A marca de Taiwan trouxe modelos com tela OLED e processadores Intel Core de até 12ª geração, com o ZenBook 13, 14X, 14X Space Edition e também o Pro Duo 15 de duas telas. Além destes, o ProArt Studio Book 16 oferece força bruta e alguns recursos específicos para quem edita vídeos e fotos. Começando pelo modelo mais básico, o ZenBook 13 tem como esperado tela de 13 polegadas e por dentro pode trazer processador Intel Core i5 de 10ª ou 11ª geração. O notebook utiliza 8 GB de RAM, 256 GB de SSD e já vem com duas portas USB-C Thunderbolt 3. A bateria é de 67 watts hora. Ele já está disponível no Brasil por 5 mil reais com pagamento à vista. O ZenBook 14X tem tela maior e também oferece mais força para o trabalho. O processador é um Intel Core i7 de 12ª geração, acompanhado de 16 GB de RAM, partindo de 512 GB de SSD, podendo ser configurado com até 1 TB para armazenamento. Além do hardware mais poderoso, ele vem com leitor de impressões digitais no botão liga-desliga. A ASUS não divulgou o preço de lançamento, mas garantiu este ZenBook no Brasil já a partir do mês que vem. Em um espaço intermediário da janela de lançamentos, o ZenBook 14X Space Edition é basicamente o modelo anterior, mas com acabamento específico e detalhes para comemorar a presença dos notebooks da ASUS em missões espaciais. Além do visual com cara futurista, na tampa do monitor, a ASUS inseriu uma tela secundária para inserir mensagens ou emojis. Diferentemente da versão anterior, este notebook já está disponível no Brasil e o preço de lançamento é de R$ 13.500 para pagamento à vista. Se você quer o maior desempenho possível, o ZenBook Pro Duo 15 pode ser interessante. Ele abandona o tamanho compacto ou leveza e aposta forte em uma tela de 15 polegadas, com display secundário de 14 polegadas logo abaixo. O processador é um Intel Core i9 de 12ª geração, acompanhado de 32 GB de RAM e 1 TB de SSD. Para dar toda a força extra, a placa gráfica deixa de ser integrada e utiliza uma Nvidia GeForce RTX 3060, que é suficiente até mesmo para jogos pesados e atuais. Como o tamanho do notebook aumentou consideravelmente, a bateria tem mais espaço, chegando a 92 Watt-hora. O ZenBook Pro Duo 15 já está disponível no Brasil com preço sugerido de R$ 27.000. Além desses modelos, a ASUS trouxe o ProArt StudioBook 16. O notebook é indicado para criadores de conteúdo. Ele tem tela de 16 polegadas e a resolução sobe para 4K. O processador é um Intel Core i7 de 11ª geração, acompanhado de 32 GB de RAM e 1 TB de SSD. A GPU continua sendo uma GeForce RTX 3060. O ProArt StudioBook 16 já está disponível no Brasil com preço sugerido de R$ 24.500.